A dona Rosângela sabe a importância de se vacinar contra a gripe. É com orgulho que a dona de casa mostra a carteirinha com registro dos imunizantes. Já tomei a vacina da gripe. Tomo desde 2021, quando foi aberto para o público em geral, né? Acima de 49 anos, se eu não me engano. E agora, todo ano, é para todo mundo, sem limite de idade. Meu neto já tomou todas as doses, minha filha toma, meus filhos tomam, e eu acabei de tomar a minha dose desse ano. Importantíssimo, né? Todas as vacinas têm um estudo muito grande. Mas nem todo mundo tem feito como a dona Rosângela. Tem gente, inclusive, que nem sabia que a campanha havia sido realizada. Uma delonga, uma morosidade que a gente deixa para depois, para depois, mas eu pretendo tomar logo. Não, eu ainda não tomei. Eu nem sabia da vacinação. A campanha nacional de vacinação contra a influenza foi encerrada no começo desta semana. No Espírito Santo, apenas 44% da população recebeu a vacina. Por isso, a orientação da Secretaria de Estado da Saúde é que os municípios continuem a aplicar o imunizante até esgotarem os estoques. O objetivo é alcançar 90% do público-alvo. Para chegar nesse resultado, Vila Velha vai aplicar as doses também nesse fim de semana em três pontos estratégicos espalhados pela cidade. Apesar da vacinação, a campanha, efetivamente, pelo governo federal já ter se encerrado, Vila Velha prorrogou a campanha de vacinação. E nós estamos adotando várias estratégias no município. Tem dois shoppings aqui do município, que é Bolevar e Praia da Costa, que nós estamos vacinando todos os sábados, de 11 às 18, por livre demanda. O que é livre demanda? As pessoas podem chegar lá só com documento de identificação que elas vão se vacinar. Nós estaremos também no movimento comunitário de Pedra dos Búzios, vacinando a população dali, daquele entorno, por livre demanda, sem precisar de agendamento. A vacina é ofertada também durante toda a semana nas unidades de saúde que podem se vacinar crianças a partir de seis meses de idade. Não é preciso realizar agendamento. O que a gente está fazendo? Possibilitando todas as formas de acesso, sem dificuldade, para que a população venha se vacinar. Porque nós estamos com uma baixa procura, um baixo percentual. Apesar de hoje Vila Velha ser o município que mais vacinou na Grande Vitória, nós ainda temos uma baixa procura. Então a gente faz esse esforço concentrado de trazer a população com a facilidade que a gente oferece, mas nós estamos também indo até elas. Quem já tomou a vacina sabe da importância. Eu acho que todo mundo deveria tomar a vacina para prevenir certas doenças. Eu acho muito importante, porque realmente obedecemos a autoridade e ao mesmo tempo nós amamos a vida e queremos realmente ter saúde. Eu tomei primeiro porque além de eu ser da área da saúde, eu queria dizer que é muito importante tomar as vacinas. Por quê? Porque elas dão realmente proteção e previnem. Previnem.